Gente, encontrei um povo aí que veio direto pra mim, assim, de supetão. Professor, o que é que o Lula quer? Como assim? O que é que o Lula quer? Pergunta pra Jansh o que que a Lula quer. Não, não, professor. O que que ele quer? Porque tá, sai aí no jornal, o Lula quer, tá invocando com o presidente do Banco Central. Então a gente não tá entendendo nada, o que que é que ele quer? O que que ele quer que se faça? E aí é que eu, né, aí que eu me toquei, gente. Os jornais, os economistas, a pessoa não explica nada. É converseira, blá, blá, blá. Deixa eu falar pra vocês a linguagem do pão-pão-queijo-queijo. É aqui no canal que você vai aprender as coisas e viver as coisas junto conosco. É uma conversa boa. Qual a conversa boa? A conversa direta. O que o Lula quer é abaixar o preço do dinheiro. Pronto, é isso que o Lula quer. Ah, quando eu falei isso, piorou. Em vez de melhorar, porque as pessoas chegaram e falaram, professor, preço do dinheiro, arroz tem preço, óculos tem preço, livro tem preço. As coisas tem preço, professor. Agora, o dinheiro serve pra comprar as coisas. Como é que o dinheiro vai ter preço? O que tem preço são as coisas que o dinheiro compra, professor. O dinheiro tem preço agora? O senhor ficou? Agora piorou tudo pra nós. O Lula não tá bem da cabeça, professor. Não, gente, presta bem atenção. O dinheiro, ele é uma mercadoria igual às outras. Quer dizer, quase igual às outras. Ah, ele tem uma peculiaridade. Qual? Ele é aquela mercadoria que faz com que você transite de uma pra outra. Você pega o dinheiro, dá pro cara, ele te dá arroz. Ele pega aquele dinheiro e te deu arroz, ele troca por sapato. Quer dizer, o dinheiro é aquela mercadoria que faz com que as outras possam ser trocadas. Porque você vai consumir o arroz. Você vai gastar o sapato. Mas o dinheiro, ele vai passando de mão em mão, fazendo com que cada mercadoria vá pro lugar certo, pra quem quer. E ele próprio não é consumido. Você não vai gastar, não vai comer. Entendeu? Ele próprio fica ali. Então, ele é uma mercadoria que ajuda você a trocar. Já imaginou você ter que levar em todo lugar que você quer, todas as coisas que você quer. Vou buscar uma caixa de fósforo. Ah, leva um saco de arroz. Você chega lá, você troca. Já imaginou? Então, o dinheiro é uma mercadoria igual à outra, que serve pra fazer a troca. Então, como ele é uma mercadoria igual à outra, ele também tem preço. Qual é o preço do dinheiro? Como é que chama o preço do dinheiro? Como é que chama? E como é que é cobrado? O preço do dinheiro é cobrado pelo tempo de um possível uso do dinheiro. Você fala assim, olha, eu não vou te dar arroz, não vou te dar sapato, eu vou te dar dinheiro. Tá aqui. Oh, muito obrigado. Gostei dessa mercadoria. Não dá pra vestir, não dá pra comer, mas dá pra eu trocar por outra. Isso. Só que, essa mercadoria, eu tô te entregando igual às outras. Você tem que me pagar. Como que eu tenho que pagar? Eu vou pagar o dinheiro? Veja. Daqui dez dias, você tem que me devolver este tanto que eu dei pra você, mais um tantinho. Que eu vou dar o nome de juros. Eu tenho que devolver o que você me deu, mais um tantinho. Por que esse tantinho? Porque, neste tempo que eu te dei o dinheiro, eu fiquei sem. Eu fiquei sem. Eu podia fazer coisas com ele. E eu vou amargar sem fazer. Vou ficar tristinho sem fazer. Então, você vai pagar a minha tristeza de ter ficado sem o dinheiro durante dez dias. É. E isso? Esse é o preço do dinheiro. Esse é o preço do dinheiro. Então, o que o Lula quer é abaixar este preço. Você entrega o dinheiro pra alguém. Esse alguém vai fazer uma fábrica, vai fazer uma aplicação, vai comprar um body, vai... Seja lá o que for que ele vai fazer. Porque, enquanto ele tá usando aquele dinheiro, você que deu aquele dinheiro pra ele, ou seja, você que emprestou, você tem que devolver depois. Só que, naquele tempo, aquele que emprestou ficou sem. E ele foi ficando tristinho. Mã, mã, mã. Aí, você, pra não deixar ele muito tristinho, você devolve com um tanto. É este tanto que o Lula acha que é muito. É muito. Quem que determina este tantinho? Ou seja, quem põe o preço no dinheiro? Hã? Uma instituição chamada banco. Que banco? O Banco Central. O Banco dos Bancos. Que tem um presidente. Que tem um conselho. Tem uma diretoria. E este presidente não é nomeado pelo presidente Lula. Ele é nomeado pelo presidente anterior. Pega o mandato do Lula no meio. Depois ele vai embora. Aí o Lula nomeia o novo presidente do Banco Central. Que fica dois anos e pega o mandato no meio do outro. Essa é a lei que está aprovada no Brasil. Então, o Lula, ele está pedindo para o Banco Central. Ou seja, para o presidente do Banco Central. Para diminuir o preço do dinheiro. Essa quantia que você paga por ter emprestado o dinheiro para o outro. Entendeu, gente? É isso que ele está pedindo. Por que ele está pedindo isso? Porque, veja, você pega o dinheiro. Você constrói uma fábrica. Gastou o dinheiro. E começa a produzir sapato. Só que logo no primeiro mês. Você tem que pagar os funcionários da fábrica de sapato. Logo no primeiro mês tem que pagar o material que você usou na fábrica de sapato. Logo no primeiro mês você tem que pagar a energia, a luz, a água. Tudo que você gastou na fábrica de sapato. Mais a limpeza. Entendeu? Mais a logística para pôr o sapato no mercado. Aí você gastou tudo aquele dinheiro. Mas, você arrecadou e vai devolver para o cara que te emprestou. Chega lá, o cara fala. Mas você não calculou o tanto que eu fiquei tristinho de ter te emprestado. E esse tanto que eu fiquei tristinho, todos esses dias que eu estava sem o meu dinheiro. Você tem que pagar o preço do dinheiro. 10 dias é tanto, 20 dias é tanto, 30 dias é tanto a mais. Então, o dinheiro é a única mercadoria que você vende, mas não entrega. Ela tem essa peculiaridade. Então, o cara fala. Ah, mas agora eu não consigo. Eu fiz tudo isso para pagar você que você me emprestou. Agora você quer mais? Sim, é o preço do dinheiro. Ah, mas está muito alto. Eu fiquei 30 dias usando o seu dinheiro. E eu produzi, mas não consigo pagar esse tantinho a mais que você está pedindo o tal de juros. Ah, então vou fazer o seguinte. Eu te empresto mais, só que eu acumulo esses juros. Mês que vem, você paga os juros sobre o que eu te emprestei, mais os juros sobre os juros que você estava me devendo. Se você produzir bastante, você vai conseguir. Ah, que ideia boa você me deu. Eu vou produzir mais, pago só o mês que vem, o que eu emprestei, e pago os juros em cima daquele outro tantinho que eu não devolvi também, que é o juros dos juros. Ah, agora vai dar beleza. Agora ficou muito bom. Aí você vai, produz, chega lá, paga. O cara fala, peraí, você pagou o que eu emprestei e pagou os juros. Mas eu falei que você tem que pagar os juros também daquele tantinho a mais que era o juro passado. Então dá mais do que você está pensando. Ah, mas assim eu não venço. Bom, então faz o seguinte, paga menos para os seus empregados, diminui o salário deles, aumenta o preço do sapato, faz alguma coisa, se vira malandro. Eu estou fazendo uma coisa que é dar para você crédito. Você está me dando crédito? É! Eu emprestando dinheiro para você e você me pagando juros, o que eu estou fazendo é acreditar em você. Eu te dou crédito, eu estou botando fé em você. Uma fé no seu futuro. Por quê? Porque eu estou com certeza que você vai conseguir pagar, que você vai conseguir trabalhar, que os seus operários vão trabalhar, que tudo vai dar certo para você. Ou seja, eu acredito em você. Eu lhe dou crédito. Crédito. Eu acredito em você. Eu lhe dou crédito. Está vendo? Então mês que vem você volta, tá? Entendeu, gente? O que o Lula está dizendo é, este eu te dou crédito, parece uma coisa muito boa, né? Mas o problema é o preço do dinheiro, o preço de dar crédito, o preço de ter fé que você vai me devolver a mais, o preço de ter fé que você vai arrochar o salário do empregado, o preço de ter fé que você vai aumentar a produtividade e vender mais. Eu tenho fé em você, mas eu cobro meio caro a minha fé, o meu crédito, o meu acreditar em você. tá? A minha confiança em você. Você é a minha religião. Eu creio no seu trabalho futuro. Mas, se você me decepcionar, se você não honrar a minha fé, eu vou ter que tomar a sua fábrica para que eu mesmo administre, porque você é meio burraldo. O Lula está dizendo, calma lá, está muito alto a fé, o crédito, o preço do dinheiro para emprestar. E, isto faz com que ninguém queira emprestar. E, assim, ninguém faz a fábrica. E, não tendo a fábrica, diminui o número de empregos. É isso que o Lula está querendo. Mas, por que que o Banco Central simplesmente não faz isso? Hã? Ora, porque aquele cara que emprestou, ou que deu o crédito, ele, não é um qualquer. Se ele deu crédito, ele deu fé, se ele tem dinheiro para emprestar para os outros, é porque ele é muito rico. E, se ele é muito rico, ele tem poder político sobre os políticos e sobre o próprio Banco Central. então, ele nem precisa ligar para o presidente do Banco Central. Ele apenas se acomoda na cadeira e faz assim, ó, ele arrota. E o arroto dele faz um som que o presidente do Banco Central escuta e fala, os ricos estão arrotando. é melhor nós fazermos o que eles querem, porque quando eles arrotam, nunca se sabe o momento que vão peidar. Entendeu? E aí, o Banco Central age de acordo com o arroto e com o pum do rico, do cara que empresta. É isso. é simplesmente isso. Agora você entendeu. E agora você entendeu a gritaria do Lula. Sacou? No limite, o Lula quer que abra mais emprego, que haja desenvolvimento. A palavra é ruim, mas os efeitos dela na nossa vida às vezes são bons. Acho que deu pra você entender um pouquinho do negócio, né? Tá melhor do que a explicação dos dos bambambãe, não tá? Modéstia à parte, né? Eu sou bom pra explicar, não sou? É porque eu sei as coisas. Quem complica muito é porque não sabe. Daqui a pouco a gente volta.